Servem-nos proteger, sãs nos servem-nos proteger. Grandíssimos padres, conservantes religiosos, caríssimos seminaristas, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, amigos, arquitetores e colaboradores, queridas filhosas, de modo particular, quero saudar a representante da colegação das primeiras missionárias de Maria da Poblada, que está presente no dia antes do começo da celebração, uma vez que é a primeira etapa dessa obra com os cuidados das pequenas irmãs de Maria Imaculada, festa de São José, festa do patrônio da igreja, festa do nosso Pai espiritual, Pai antigo de Jesus. O Evangelho nós acabamos ouvindo, José, o sonho, escuta e dá resposta à sua vida, mas escuta sobretudo o projeto maior, o projeto de Deus. José, filho, que também não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela percebeu pela ação do Espírito Santo. A coragem está sempre acompanhada pela ação do Espírito Santo. Eu repito de novo. A ousadia, a coragem, os caminhos sempre estão acompanhados pela ação do Espírito Santo. E essa coragem de São José, não faltou ao Padre João Pista. Em 1946, quando começou a obra com o Santuário, a paróquia São José Sabio, jamais faltou ao Padre Gregório, o que muitos de nós conhecemos, no dia a dia. Essa ação do Espírito Santo, que o tornava instrumento de tantas graças, o qual muitos de nós somos testemunhas, de geração em geração. Graças, que nos tornam fiéis a Deus. Graças, que nos tornam melhores. Graças, que nos fazem parecido com a missão de São José. O Antio ainda diz mais que sonha São José. Ele vai se chamar Jesus, seu nome será Jesus? Mas ele lembra a grande missão de Jesus. Ele vai salvar o povo de seus pecados. O sonho de produzir a libertação. Ouvir a palavra de Deus, que o torna instrumento da redenção. Quando ele acordou, ele fez conforme o anjo do Senhor, o havia mandado. Nós também somos desafiados hoje, a de novo, nos colocarmos nessa linha de ouvir Deus, que permite que Ele fale por meio de anjos, por meio de sonhos, ou por meio de sinais de qualquer fim. Hoje podemos dizer, por meio de seus livros. Eu queria aproveitar esse momento, uma vez que nós, passamos alguns dias, recebemos a notícia do novo Papa Francisco, eu queria fazer uma pequena caminhada através da igreja. Como que nós amamos todos, mas disseram que a igreja, São José é o que é para nós dois. O que os papas falaram, o que a igreja admitiu a pensar. Então, um pequeno histórico para a gente também ver quanto a devoção valora São José com o crescimento do Senhor. Em primeiro lugar, a federação de São José dizem os padres da igreja, da igreja, contamos, que a federação de São José é uma puta meditação evangélica. Ela não nasce com a casa, mas ela nasce da indagação do Filho de Deus. Os padres da igreja destacam o grande amor, com o Senhor José, com a igreja e o grande desejo de Jesus que matou José, com a igreja e com o Senhor Jesus na educação. Indo um pouquinho mais adentro, o Papa Fionom, ele estende para toda a igreja a festa do Padre do Síndio e do São José. É dele. E na primeira, é a fundamentação teológica, para a gente ser fina. E a vítula que nós estamos hoje recebendo na igreja, na missa solene de São José. É dele essa vítula, onde ele diz, eis o servo bom e fiel, a quem o Senhor confiou sua família, a glória e riqueza de sua casa. permanece para sempre pela sua justiça. Portanto, ele, o proclama e o patrônio universal. Diz a liberdade de um nome, que só que José é o grande assessor, ele ocupa o segundo lugar, ele veio logo depois do Maria, e ele recebeu graças particulares por sua função no seu estado de vida. Já o Papa Lênin 13, ele coloca São José como o protetor do ser publicado. que não dizem, é do ano de 1878, na discípica, quando a Lúris, ele diz que São José é modelo e é advogado das famílias cristãs. Já o Papa Vento XV, foi o nome preocupado do nosso médico, escolheu o médico XVI, ele preocupado com a guerra, e preocupado com a paz do mundo, ele diz que São José é o grande amigo dos pobres e trabalhadores. Eles devem encontrar e encontram refúgio na figura de São José. Ele também diz que São José é o protetor dos moribundos. Aquela famosa revolução no estado, na hora da nossa morte, Jesus, Maria e José vem daí. Ele diz, São José está, Maria e Jesus também estão. Já em 1011, ele destaca São José como modelo e patrônomo dos operários e ante todo o comunismo que estava cada vez mais a posição. E aí ele relembra exatamente a beleza de São José com amor convocada do peito. Também o capítulo 11 apresenta ele como o chefe da família e ele cria o culto como festa de música que São José operário. Isto no ano de 1945. Interessante também a figura do Papa de 11. Ele diz que São José deve ser invocado como oração para as vocações sacerdotais. Porque ele é um sempre perfeito de fidelidade de chamar divino. Isto no ano de 1957. Já João XXIII nomeia como o patrônio do município patrônio II. Ele diz João XXIII que São José é alguém com quem o sacerdote deve se familiarizar. Paulo VI nos seus escritos a respeito de São José ele destaca o trabalho São José como o trabalhador. Também para Paulo VI São José é entrado como o introdutor ao Evangelho nas meia-vindâncias como exemplo de possibilidade de disponibilidade na exibição e fazer a vontade de Deus. Então o segundo seja o que mais escreveu e falou sobre São José ele coloca São José no centro da redenção. está muito lindo a maneira como São José coloca como João Paulo II lá com São José ele coloca ao lado de Maria em outras palavras ele diz não tem como Jesus tem sido salvador se não houvesse a colaboração daquele homem que é São José e ele coloca também São José como peregrino da fé que ficou Maria eles são modelos de caminhada de quem é fiel e quem enfrenta os desafios mas bem ainda nas palavras de João Paulo II na exibição apostólica Cristo que deram os vais ele diz que Jesus é o desentenado filho do Paxebrei para acentuar a profissão na redentória os cústos a carta da marca sobre São José João Paulo II fala do cuidado da proteção do empenho e da responsabilidade de São José João Paulo II ele todo o seu panificado ele dá um destaque fundamental da família a organização da família quando ele coloca a Sagrada Família de Nazaré como modelo que a igreja sempre colocou ele volta a falar e acentuar mais a figura de São José dizem Deus diz que José nos oculte-se do mistério da encarnação a qual nenhum ser humano ou pode participar a exceção humana José operou no mistério da redenção e por final do pátrio emérico pátrio 16 no tempo que o mistério sobre a infância de Jesus ele lembra do papel paterno ímpar do qual São José teve segundo segundo ele São José ensinou a vida de oração e o trabalho para Jesus a vida de oração familiar a igreja doméstica a vida da comunidade onde Jesus frequentava as cintagoras e ensinou o curso do trabalho toda a infância até a vida do lugar de Jesus que ao recordarmos essa beleza da figura de São José que cada Papa cada época que o povo percebeu nós também queremos hoje nos perguntar Senhor passa-nos ver sobre José a virtude que é necessária para ser os fiel a nossa vontade quando ele estava entrando aqui na capela do Padre Lauro do Padre dos cargos Padre Lauro nos lembrava que aquela pequena imagem que existe na entrada na porta que o Senhor fizeram esse tamanho foi o Padre que o Padre encontrou daquele tamanho Padre Lauro ainda disse que ele não pôs uma imagem aqui na capela não sei não conversei com o Senhor que ele quis mas o mundo eu acho que ele quis dizer óbvio a figura silenciosa e santa que vejo o grande nome de Deus aconteceria Jesus Cristo que a gente também é exemplo isso também possa beneficiar essa verdade a vocês queridos ser humanistas que contribuem o nosso reino devendo também essa morte como educado o Papa e ele não deve também dar uma salvação creio que ele não deve e ele não deve ter sido